Esse novo filme da Dielo deu o que falar e ela interpreta aqui a Atlas Shepard, uma analista do exército que vai tentar salvar a humanidade de uma IA maldosa chamada Harlan, que quer destruir todos os humanos. Mas ela não vai fazer isso sozinha, já que o robô Smith vai estar ao lado dela nessa jornada e ela vai precisar aprender a conviver com esse robô que é uma inteligência artificial também e ela não gosta de inteligências artificiais, então vai ser uma batalha pra ela essa interação com o robô e vai ser uma jornada divertida pra gente assistir. O nome desse filme é Atlas, é um ótimo divertimento pro seu fim de semana, é uma ficção científica que tem muita ação. A crítica não gostou do filme e assim, eu fico muito chateado que os críticos odeiam a nossa Jenny do Bronx, a nossa Jenny da Quebrada, sabe? Por que que eles têm tanto ranço dela? Ai, ela é um pouco arrogante, ai, ela é isso, ai, ela é aquilo. É mesmo, mas ela é bonita, tá? E ela é latina, a gente tem que defender os nossos conterrâneos latinos. Aff, críticos chatos. Mas eu particularmente acho que é divertido e vale seu play, tá disponível na Netflix e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre ele sem spoilers no começo do vídeo, falar aí o porquê você deve assistir ele e dar metade pro final falar com spoilers sobre aquele final, falar sobre as partes que me emocionaram, sim, eu me emocionei assistindo. E é isso, é um filme simples, mas bem divertido pra você dar play nesse final de semana. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes e comenta lá embaixo o que você achou do filme. Você não gostou? Gostou? Quero muito saber o que você quer dizer. A história de Atlas começa num futuro não tão distante, em 2043, quando o robô Harlan lidera seus companheiros e asem uma rebelião contra a humanidade e acaba que ele não ganha, então ele se exila pros confins da galáxia e então 28 anos depois, em 2071, os humanos descobrem que o Harlan planeja retornar à Terra pra destruir os humanos e uma equipe ali de soldados se une pra parar ele antes que ele chegue aqui. E a Atlas, que é uma analista e que conhece o Harlan, se une a esse tipo de exército pra ajudar eles, mas primeiro ela vai ter que superar o seu hate contra a Yas e ela vai ter que se unir ao robô Smith, que é um arque, um exoesqueleto robótico gigantesco e armado, que ela tem que pilotar e se conectar neuralmente com ele pra que os dois ali tenham sinergia e que eles consigam trabalhar juntos, como se fosse uma dupla. E assim, o filme vai trabalhar a conexão desses dois, da Atlas e do Smith, ao longo aí de uma hora e quarenta. E também vai trabalhar a batalha que eles vão ter com o Harlan, porque basicamente esse é o conflito final do filme, né? E assim, eu achei o filme muito divertido. A história não é inovadora, até porque ela não tenta em momento algum ser inovadora. E ela também não é uma história complexa. Ela não tenta ser nada disso. É um filme que sabe o que ele tá fazendo. Que é assim, um entretenimento. Aquele tipo de filme é pra você sentar no sofá e assistir como se fosse Sessão da Tarde, pra você desligar o cérebro e só se divertir. A J.Lo e o Smith formam a dupla perfeita, que traz uma bagagem emocional bem grande, que torna aí o filme até mais relacionável com o público. Eu, pelo menos, me emocionei com muitas cenas. Até porque a maior parte do filme se passa com esses dois interagindo, esses dois conversando, dialogando, descobrindo um pouco mais um sobre o outro. Sim, a própria inteligência artificial tem coisas aí pra serem desenvolvidas. E a gente fica meio assim, nossa, mas é um computador. Mas é um computador que aprende com nós humanos. E nós humanos temos sentimentos. Nós humanos temos uma conexão uns com os outros. E quanto mais o computador aprende sobre isso, mais ele se torna empático com a Atlas. E a Atlas se torna mais empático com ele. Então é uma conexão legal, que aborda muito como a tecnologia também tá avançando na nossa atual realidade. E eu adorei a química dos dois. Eu nunca achei que a J.Lo teria a química com um robô, uma inteligência artificial. Mas aqui ela teve. E os efeitos visuais do filme também são belíssimos. Eu preciso destacar isso. O CGI foi muito bem feito. É aquele CGI que parece meio que um jogo de videogame, Mas eles conseguem nivelar bem as coisas aqui. Porque 80% do filme foi gravado no fundo verde. E a pós-produção editou tudo. E uma das poucas coisas reais aqui do filme foi o exoesqueleto, Que é o Smith, que a J.Lo usa durante todo o filme. Eles tinham ali vários modelos hidráulicos que se mexiam pra tornar as coisas mais realistas. E tornaram. Então funcionou ali pro seu propósito, que era realmente não ficar tão artificial as coisas. E também tem outra cena que é efeito prático, Que é a de um olho ali, de um personagem do Scary Q.Brown, Que aparece ali, que é basicamente também um efeito prático, né? Não foi um efeito digital. E eles gravaram por alguns segundos essa cena, E funcionou bem também, porque trouxe realismo pro filme. Mas de resto, tudo foi CGI. E eles não escondem isso em momento algum. Os behind the scenes ali com tela verde mostram isso. Então toda a parte resolve do filme é um arraso. Mas obviamente eu também tenho que destacar que a história é muito superficial, gente. A história é muito básica. É, como eu disse, o filme não tem que ir além do básico. E o próprio vilão, por exemplo, interpretado pelo Simu Liu, É aquele vilão padrão de sempre, que não sai da zona de conforto. E isso rola muito, porque a gente nota que a Yá aqui desse personagem, É sem profundidade. É uma Yá vazia, que tá querendo fazer a mesma maldade que toda a Yá quer fazer com a nossa raça humana. Então, é o básico. Mas é um básico levinho e bobinho, que na minha visão foi bem executado. Eu ri assistindo o filme, porque ele traz alívio os cômicos que funcionam com a interação ali da Atlas e do Smith. Então o Smith consegue ser um piadista em alguns momentos não propositais, Que acabam funcionando propositalmente pra gente rir. E a história desses dois é sentimental. É uma história que culmina ali num desfecho um pouco mais profundo pra esses dois personagens. Mesmo que o filme não traga profundidade. Mas ainda assim, a conexão emocional que eles criam durante o filme, Traz um final um pouco mais emocional e profundo. E valeu, eu investi meu tempo em Atlas, pra ser sincero com vocês. E se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca um robozinho nos comentários pra eu saber que você veio até esse momento. Mas me conta lá embaixo se vocês pretendem não assistir Atlas, ou se vocês já assistiram o que vocês acharam. Até se você já assistiu, fica aqui que eu vou falar com spoilers sobre o filme. Mas já deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos e séries de filmes, E me conta o que você achou do filme aí, que eu quero muito saber. E eu já quero começar falando de uma das principais revelações do filme, Que foi basicamente a revelação de que o Harlan, o robô que quer destruir a humanidade, Na verdade, é o irmão da Atlas. No caso, a mãe dela, interpretada pela Anna Parrilla, Aliás, eu adoro essa atriz, criou o Harlan pra ajudar a melhorar a vida dos humanos, né, das pessoas. E ele manipulou a Atlas pra ela sincronizar com ele, pra ele se libertar dos seus protocolos de segurança, E assim se rebelar contra os humanos. E ele fez isso, matou a mãe dela, e ela se sente culpada por isso até hoje. E depois disso, a Atlas nunca mais confiou num I.A. Porque às vezes eles parecem bonzinhos, parecem seus amigos, mas eles só tão te esperando pra passar a perna. É o que ela pensa. E a jornada dela aqui no filme é muito embasada nela deixar aí esse preconceito com a I.A., Se ligar neuralmente a ele, e o relacionamento desses dois representa algo muito literal pra essa história, Onde a gente vê que a vulnerabilidade da Atlas fez ela se conectar com o Harlan, E causou a morte da mãe dela. Mas ao mesmo tempo, ser vulnerável não é algo ruim, como ela pensa. E a culpa que ela sente sempre deixa ela pra baixo. Então a gente vê ao longo do filme que ela somatiza essa culpa, e isso torna ela uma pessoa fechada. E ela tem que se abrir com o Smith, porque eles tão frente a frente um com o outro, né? Ela tá usando o traje que salva ela daquele mundo hostil. E ele é a máquina que vai proteger ela a qualquer custo. Então ela tem que confiar nele, os dois tem que confiar um no outro. E o filme aborda essa amizade que se torna um amor um pelo outro, né? Não romântico, mas sim um amor de amizade. E isso cresce aos poucos dentro dos dois, E floresce muito bem ao longo do filme, à medida que ele se conhece melhor. Mas voltando a falar sobre o filme, eu quero focar agora no final. Onde o Harlan captura a Atlas e planeja sincronizar com ela, Pra usar os códigos que ela tem ali na cabeça, né? O segurança, pra lançar uma bomba pra terra. Entretanto, a gente vê que a Atlas e o Smith conseguem se conectar totalmente, 100%. E eles enfrentam o Harlan, que sabe lutar muito bem. E eu adorei as cenas de luta do filme. Principalmente as do final, as coreografias estavam muito boas. E todo o rolê aí da identidade visual também tava legal. E também a tecnologia que o Smith e o Harlan tinham, né? Pra lutarem. Tava muito bem feita. Mas mesmo que tudo isso seja legal, o melhor desse final, É quando a gente vê a Atlas e o Smith se unindo totalmente. Liberando todas as habilidades do traje. E junto, eles derrotam o Harlan. Na verdade, primeiro, eles sofrem um pouquinho. A própria Atlas quase vai de arrasto. E eu fiquei assim, com o coração apertado. Eu fiquei, pelo amor de Deus, não mata a Atlas. Eu tava adorando tanto ela e o Smith juntos. E o Smith protegendo ela a qualquer custo. Aí quando o Smith começa a ser quebrado pelo Harlan, Eu fiquei com uma dor no coração. Porque eu falei, não, não faz isso com o meu robô. Ele incapacita o Smith ao máximo. E essa cena final é muito triste. Porque a gente vê ele todo ferrado. E ele pensa em salvar sempre a Atlas, né? Ele é só uma máquina, obviamente. Eu não devia nem ter empatia por uma máquina. Porque são códigos, linhas de código. Mas eu tive empatia pelo Smith. E a própria Atlas também teve. Porque ele teria que se desligar e jogar toda essa energia ali restante pra Atlas sobreviver. E pra ela chegar em segurança em casa. Coisa que tava acontecendo. Porque a nave já tava ali pronta, né? Pra resgatar ela. Mas todo esse final trouxe uma bagagem emocional bem grande. Não só nessa cena, como uma cena antes. Quando a Atlas foi atingida e parecia que ela ia ser morta pelo Harlan. E o Smith fez de tudo pra proteger ela. Ele segurando ela e arrastando ali no chão. E depois ele tentando salvar a Smith do Harlan, que tava doido. E aquele final dele dando o cubinho de café pra ela, gente. Ah, meu Deus do céu. Foi tão emocionante. Eu sei que nem todos vão se emocionar, mas eu me emocionei. Caiu uma lagravazinha aqui, ó. Mas mesmo com esse final triste, né? Aparentemente triste. A gente teve um desfecho otimista. Já que nos minutos finais do filme, a Atlas entrou em outro arc. E sincronizou mentalmente com ele. E temos aqui o retorno do Smith. Porque assim, eu até pensei nesse momento. Na minha cabeça fez total sentido essa cena. Porque como ela sincronizou 100% com o Smith lá próximo ao final do filme. Eles trocaram informações neurais juntos. E quer dizer que ele tá armazenado dentro da cabeça dela em algum lugar. E isso acabou meio que coincidindo com esse final. Onde todas as informações que estavam dentro da cabeça dela passaram pra máquina. Quando ela sincronizou totalmente com a máquina. Então, o Smith tava dentro do cérebro dela todo esse tempo. E por isso ele apareceu nesse final. Então era o Smith que a gente conhecia. E eu fiquei muito feliz com esse final. Achei o final lindinho. Achei o final fofo. E eu gostei desse filme. Ah, e você não gostou? O problema é seu. Eu gostei. Pra mim, funcionou totalmente. Assistiria de novo. Mas me contem aí o que vocês acharam de Atlas. Vocês gostaram do filme e não gostaram? Coloca nos comentários que eu quero saber. E se acha até esse ponto. Coloca um coração roxo nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. Gente, eu fico por aqui. Grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.